Olá! Muita gente pede pra eu falar sobre RPG aqui no canal Eu imagino que quem pede pra eu falar sobre RPG já joga RPG E, assim, 10, 15 anos atrás o RPG tinha essa fama de ser Jogo demoníaco, que a molecada se suicida por causa disso É um terror, meu Deus do céu, como é que eu faço? Anos recentes, o fato da gente que jogava RPG com 12 pra 15 anos ter envelhecido Somado a coisas como Stranger Things representando RPG Já explicou pra mídia que RPG, na verdade, é isso É um grupo de amigos reunidos jogando dado pra matar monstros de faz de conta Vocês devem ter ouvido agora o que deve ser uma serra elétrica ou uma furadeira rugindo E eu não vou conseguir impedir isso Tá acontecendo alguma obra no prédio Então eu peço desculpas pelos ruídos hoje Eu estou, literalmente, 4 horas esperando essa obra parar E ela nunca para de verdade Ela para meia horinha e faz um barulhão Para meia horinha e faz um barulhão Eu não sei qual é o fluxo Peço compreensão e peço que a gente consiga viver com ela Vou parar de justificar o trabalho no vídeo de hoje E, Deus do céu, Elba, comece a falar de Vampira Máscara, vai! No fim dos anos 80, a grande maioria dos RPGs eram de fantasia medieval Baseado na obra de Tolkien E aí tinha hobbits, halflings E magos e elfos e matar dragão e atravessar nas morres e salvar princesa E era isso O Markenhagen foi um sujeito que seguiu nessa linha Ele criou um sistema chamado Ars Mágica Ars Mágica, ao contrário dos RPGs contemporâneos que se passavam em Europa Fantástica Idade Média Fantástica do Tolkien Ars Mágica se passa na Europa Entre o século XII e XIII Mas ela é toda baseada nos textos religiosos da época A ideia por trás de Ars Mágica É que aquilo que a igreja falava da Europa nos séculos XII e XIII Era verdade Então, assim No mundo de Ars Mágica Se você colocava uma bruxa na fogueira E ela fosse uma bruxa de verdade Ela ia sobreviver E aí você descobriu o segredo da bruxa Ela ia atacar a cidade inteira Ia sendo arrebentar, tá ligado? Em Ars Mágica Se o neném nascia doente E a mãe levava ele pra floresta E deixava ele virar a noite lá As fadas, de verdade Elas trocavam o bebê Por um bebê fada saudável E aí a mãe podia pegar o bebê e cuidá-lo como se fosse seu Todas essas lendas da claranchinha O que na verdade pra gente é mitologia hoje em dia Mas em Ars Mágica é exatamente a Europa real do século XII e XIII Exceto que todas essas lendas são verdade E essa foi a grande sacada do Hein Hagen De pegar o mundo que a gente já conhece e já existe E enfiar debaixo desse mundo Uma camada fantástica Foi exatamente isso que ele fez em Vampiro Vampiro à Máscara Vampiro à Máscara lançado em 91 Dizia, se passava Não no mundo futurista como Cyberpunk ou Shadowrun Não em fantasia medieval como Dungeons & Dragons Vampiro à Máscara se passa no mundo em que a gente vive Se passa hoje Mas o mundo de Vampiro à Máscara É o que ele chama de punk gótico Ele é um mundo um pouquinho mais distópico do que o nosso Mas talvez seja uma mera questão de ponto de vista Vampiro à Máscara se passa no mundo em que a gente vive Nas cidades que a gente vive Nos lugares que a gente vive Mas o livro todo explica sobre como por baixo do mundo em que a gente vive Na verdade existe uma sociedade secreta de vampiros Que controla, puxa os fios dos fantoches Peraí Puxa os fios dos títeres E na verdade são os vampiros que controlam tudo Vampiro à Máscara explica sobre como desde a Idade Média Os vampiros se dividem em duas seitas E depois da Santa Inquisição Eles constataram que eles precisavam se manter escondidos dos mortais Caso contrário, eles seriam caçados e destruídos Enquanto Dungeons & Dragons ficou famoso Por fazer os jogadores matarem dragões e ganharem fortunas Vampiro à Máscara ficou famoso Por fazer com que os jogadores evitassem combate Vampiro à Máscara Ele tenta levar o jogo na gaita É um jogo muito mais baseado em política, mentiras e atuação Do que combate em si Hoje em dia, 2019 Eu não tenho mais coragem de dizer Que Dungeons & Dragons ou Pathfinder Ignoram a interpretação Mas em 91 A D&D A D&D nem sabe o que é interpretar A D&D quer saber do número na ficha Rola dado, tira 20 e degola alguém Espada Morpal Vampiro mudou completamente tudo isso Quando a primeira edição saiu em 91 A crítica caiu matando A crítica falou Esse livro está mal escrito Tem erro de gramática A arte é amadora Mas a ideia é fantástica Meu Deus do céu Que brilhante fazer um jogo assim Na segunda edição O livro foi completamente Revisto Realmente os caras Trabalharam, mudaram a arte Melhoraram a qualidade E foi a segunda edição Que veio pro Brasil A terceira edição Em 98 Foi a que eu comprei e li Diablos Acho que foi Foi a que eu mais julguei O primeiro RPG que eu julguei na minha vida Foi Vampiro Segunda edição Eu não tinha o livro Eu ficava lendo Pegava emprestado o livro do Messi Pra ler e devolver E eu comprei a terceira edição Em 2004 Teve Vampiro Hacking Que foi um fracasso Em todos os termos Da palavra Até então Até 2004 Vampiros seguiam A linha do tempo As coisas que aconteceram Na primeira edição Se viram com pano de fundo Pra segunda edição Que se viram com pano de fundo Pra terceira edição Que se viram com pano de fundo Pro Hacking Que pegou todo esse pano de fundo A maçã e jogou fora Finge que não existe E essa é a razão Pela qual Até hoje Eu sigo A terceira edição Ignorei o Hacking Eu sei Eu sei que o V5 Ou tá pra sair Ou acabou de sair Que é Vampiro quinta edição Não quero nem saber Pulei fora Não tô nem aí Eu sou jogador De terceira edição Então tudo que eu vou dizer Agora É que era a verdade Na terceira edição E conversando Com jogadores contemporâneos Um detalhe ou outro Vai tá fora Do que mudou Mas Ainda tá certo Vampiro Tinha uma parada Que era O live action O Teatro do olho da mente Foi o Primeiro E mais bem sucedido Sistema Comercial De live action O que é Live action RPG? Lives Como explicar? Manja batalha Campal Pra quem não conhece Aquela brincadeira De você Lutar com espadas E escudos de espumas E tentar bater no amiguinho Isso existe Desde os anos 70 E aí A galera começou A nos anos 70 Ainda Fazer Faz de conta E tentar criar Ligas disso E chamava de LARP Live action role playing Nos anos 80 Até tinha uma galera Que tentava fazer As suas Campanhas de D&D Junto com LARP Até tinham grupos Grandes que faziam isso Mas em 93 Foi lançado O suplemento De Vampira Máscara O teatro do olho da mente Que eram regras oficiais Únicas Pra jogar Vampiro Live action Como Vampiro Não tem Um tema de combate Como ele é muito mais Baseado em intrigas E politicagem Não é agressivo Você atuar Em vez de você Fazer de conta Que Em vez de eu fazer de conta Que eu sou um cara Ficando careca De barba grisalha Com a camisa havaiana Eu posso No jogo Ser Um cara careca De barba grisalha Com a camisa havaiana Ora, o problema De fazer isso em D&D É porque tem muita bola de fogo E muita facada nas costas Vampiro não tem isso Tem Mas não é focado nisso E é muito mais fácil Fazer Esse teatro Os grupos oficiais Os grandes grupos A Camarilla São Paulo by Night New York by Night Los Angeles by Night Eles de verdade Contavam a história E essa era a história Que carregava A história do jogo Os eventos que aconteciam Nessas LARPs Eram o pano de fundo Que iam alimentar Os livros sendo escritos Mas e aí Elba Você tá falando Que vampiro não é Sobre combate Que vampiro não é Sobre monstros Que vampiro não é Sobre ganhar XP Sobre o que é vampiro Afinal de contas Bom Vampiro é sobre Se eu quiser Deixar de uma maneira Bem simples Vampiro a máscara É sobre Essa Subcamada Essa sociedade secreta Vampírica Que existe Debaixo do mundo Em que nós vivemos Mas é mais do que isso Vampiro é um RPG De horror pessoal Vampiro Força os jogadores A reavaliarem O que é O terror O que é assustador O que é uma tragédia Todos os personagens De vampiros São Vampiros Eles morreram E são mais ou menos Obrigados A largar A sua vida Os vampiros Se separam Em 13 Estou sendo Bem por cima Existem 13 Clãs de vampiros Separados Em duas seitas Que vivem Em eterna guerra A Camarilla E o Sabá Mas e os independentes? Calma jogador de vampiro Calma que esse vídeo Não é pra você Exatamente Estou querendo Espalhar aqui Pra galera Basicamente Tem a Camarilla E o Sabá A Camarilla Acredita que O melhor Para os vampiros É se esconder Dos humanos A Santa Inquisição Matou muito vampiro Na Idade Média E aí desde então A Camarilla diz Cara Vamos ficar na miúda Vamos ficar aqui Na miudinha A gente controla o mundo Sem que eles saibam Que a gente existe A gente influencia eles A gente governa eles E eles acham Que são independentes Bem mais fácil O Sabá Por outro lado Acreditam que Eles são A espada de Caim Eles acreditam que São melhores Mais fortes Mais rápidos Superiores aos humanos Em todos os aspectos E portanto Eles tem o direito Divino De tratar os humanos Como rebanho Não tem porque Se esconder deles A Camarilla Sua A testa Morto-viva Pra esconder Da humanidade O fato de que O Sabá existe Enquanto o Sabá Não é que o Sabá Se exibe Porque eles não são burros Eles sabem que se aparecerem Demais na mídia Eles também morrem Mas o Sabá Se preocupa muito menos Em se esconder Essas duas seitas Estão em eterna guerra E a guerra Eles chamam de Guerrena Ou Jirá Talvez eu devesse ter relido O livro Antes de fazer esse vídeo Então eu vou colocar aqui Um disclaimer De Tem pelo menos Dez Não, não tem dez anos Que eu dei o meu livro Mas tem cinco anos Que eu dei o meu livro De Vampira Massa De presente E me bateu Uma preguiça Forte de comprar outro Pra reler Só pra isso Porque Cara Não é o livro Mais barato Da minha coleção O Sabá e a Camarilla Estão em guerra eterna Mas Em prol da sociedade Tanto vampírica Quanto humana Existem algumas Alguns pontos pacíficos Eles não tentam realmente Não é uma guerra completa Não vão explodir uma bomba atômica Num recanto da Camarilla Eles não tem acesso a bombas atômicas Mas Eles fazem a sua guerra Sem deixar que a sua existência Transpareça para os humanos A Camarilla Tem uma estrutura Mais ou menos monárquica Cada cidade da Camarilla Tem um príncipe E o príncipe é O vampiro chefe É ele que manda naquela cidade Entre os vampiros O príncipe é quem permite Que os vampiros Criem novas crias ou não O príncipe Que determina Que pune vampiros Que quebram as regras O príncipe que Escolhe ou não Perseguir facções do Sabá Nas proximidades De seu domínio O Sabá Por outro lado Tem uma postura Muito mais religiosa Eles acreditam No mito do apocalipse vampírico E eles tem Toda a sua hierarquia É através de Cardiais e arcebispos Falando em mitologia vampírica De onde vem os vampiros Basicamente Caim Que matou Abel Teria sido o primeiro vampiro Ele foi Amaldiçoado por Deus Por ter matado seu irmão Com a maldição do vampirismo Caim fez então Para si Três Filhos Por falta de um termo melhor Ele fez três crias Ele Ele deu seu poder A três Até então humanos E esses três Que seriam os vampiros De segunda geração Já que são descendentes Diretos de Caim Criaram Treze vampiros Esses treze vampiros São os antediluvianos Os vampiros de terceira geração Os vampiros Absolutamente poderosos Que sobreviveram Ao dilúvio Aquele de Noé Das quarenta dias E quarenta noites de chuva Então Os antediluvianos Sobreviveram ao dilúvio Só que antes disso Eles tinham feito Vários vampiros também Os antediluvianos Desde o dilúvio Estão adormecidos Ninguém sabe deles Os vampiros de quarta geração São os muito Muito antigos São os Matusalém De quarta e quinta geração Aí os de quarta e quinta geração Fizeram vampiros De sexta geração Sétima geração A maioria dos vampiros Com quem os jogadores jogam São vampiros De Décima 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 terceira Nona A décima terceira geração Quanto mais alta Geração Mais fraco é o sangue Um vampiro De décima quarta geração Ele não consegue Criar vampiros novos O sangue de Caim Tá muito diluído nele Os vampiros De décima terceira Décima segunda geração São os vampiros Novinhos Que não tem nem cinquenta anos Os vampiros No mundo de Vampira Máscara Olha essa Eles são mortos Eles não envelhecem Eles não respiram Eles não conseguem Comer ou beber Eles São mortos Cara É isso E o sabão E o sabão O sabão O mito apocalíptico Que o sabão Acredita É que Os antediluvianos Que estão dormindo Desde o tempo Do dilúvio Vão a qualquer momento Acordar Do seu sono Milenar E a sua fome Vai ser tão violenta E furiosa Que eles vão Devorar Todos os vampiros E todos os humanos E acabar com o mundo A Camarilla Sabe que essa História existe Mas fica tipo Tá Tipo Talvez eles acordem Sei lá Quem sabe Eles estão Dormindo há dois mil anos Quem disse que eles estão Sequer vivos Quem disse que estão dormindo Podem estar mortos Quem se importa E essa Esse é O mundo em que Os vampiros existem Pra ela Mas o que tem de horrível Nisso O horrível nisso É a besta A besta O frenesi O assail É aquilo que assola A existência De todos os vampiros Toda vez que o vampiro Se vê em uma situação Em que ele está Muito assustado Ou que ele está Com muita fome Ou que ele está Muito furioso A besta Toma o seu corpo A besta É tudo Que Pra quem joga médica A besta É O que o Rakdos É Rakdos O personagem Não a guilda O personagem Ela é o oposto De toda A racionalidade De toda A empatia De toda A razão E toda A lógica Eu e você Somos humanos Talvez o seu gato Que esteja vendo o vídeo Com você Não seja humano Mas eu e você Somos humanos E Por mais que nós Sejamos humanos Impulsivos E por mais que a gente Seja um humano Briguento Nós pensamos Na consequência De nossas ações Nós sabemos O que é ser um amigo Sabemos quem é Nossa família Nós sabemos Que certas atitudes Que a gente toma Não podem Não dá pra voltar atrás Não tem volta Sabemos que algumas Algumas coisas São definitivas E incuráveis Nós sabemos Que se a gente Joga fora a comida Nós vamos passar fome Logo mais Porque se a gente Morde a mão Que nos alimenta Ela não vai nos voltar A nos alimentar A besta Não apenas não sabe disso Como ela não se importa Ela nem quer saber Ela acha ridículo Alguém se preocupar com isso A besta Ela é a raiva O ódio E o caos Puro e personificado Quando um vampiro É tomado pela besta E é por isso que Quando os antediluvianos Acordarem Eles vão destruir tudo Uma das coisas Que atrai a besta É a fome Se um vampiro Passa tempo demais Sem se alimentar Sem sugar sangue Preferencialmente De um humano A besta consome ele E quando a besta Consome ele Por causa da fome Ele vai atacar Quem estiver por perto Pode ser humano Pode ser animal Podem ser Os seus colegas vampiros Os outros jogadores Que estão com você na mesa Por isso que Quando os antediluvianos Acordarem Os antediluvianos Não tomam sangue Há milênios Cara Não existe sangue Suficiente no mundo Para apaziguar A fome deles Então ok Os vampiros Estão em eterno combate Com a besta Nós estamos Nós jogadores de vampiros Nós vampiros Estamos É Mas posso esperar O comentário De alguém falando Aí ó 18 minutos de vídeo O Elba quebrou a máscara Os vampiros Estão em constante Fuga da besta Porque é ela Que quer tomar seus corpos Mas Se eu virei um vampiro Essa noite Ora essa Eu tenho meu canal Que eu gosto Eu tenho meus amigos Tenho minha namorada Tenho minha família Pô gente Mas eu tenho que largar deles Eu tenho que Sair de junto deles Fingir que eles não existem mais A resposta curta é Sim Sim eu tenho Tentar manter vínculos Com a minha vida Vivo Só vai fazer com que eles sejam destruídos Se eu Lembra Os vampiros estão em eterna guerra Não só consigo mesmos Mas entre outros Se eu faço com que os outros saibam Que existem mortais De quem eu gosto Isso são reféns pra mim Se eu faço com que outros saibam Que eu anuncio Minhas vontades E meus gostos Pela internet Isso torna-se uma ferramenta Pra me manipular Então Um vampiro muito novinho Talvez ele tenha Vínculos com a sua vida mortal Mas à medida que eles envelhecem A vida mortal Torna-se apenas um peso pra eles E é É aquele horror De você Olha só Você é apaixonado por alguém? É? Existe alguém que você ama? Existe? Alguém que você queria Passar o resto de sua vida junto? Fazendo conchinha? Existe alguém assim? Ai que fofo Agora imagina Que se você continuar Convivendo com essa pessoa Ela vai ser assassinada brutalmente Se você continuar Frequentando o caso dessa pessoa Um dia você vai chegar E a cabeça dela Vai estar espetada Em uma estaca E os intestinos dela Vão estar amarrados pelo teto Como se fosse luzinha de natal Mas tudo bem Você não tem que Continuar com viver com ela Você ama muito Você ama muito Então você vai continuar Apenas observando ela de longe Pra matar a saudade Sabe? Só que ela envelhece E você não Então Você vai continuar Com seus vinte e poucos anos Ela vai envelhecer Você continua Com seus vinte e poucos anos Ela vai ficar senil Você continua Com seus vinte e poucos anos Ela tá se cagando E não consegue mais falar Você tá com seus vinte e poucos anos E ela está Definhando em uma cama de hospital Você está com seus vinte e poucos anos Nada mudou pra você Mas a pessoa que você ama Já virou cinzas Já foi Você assistiu impotente Porque não importa o quão poderoso você seja Ó vampiro imortal Ó criatura da noite Ó criatura invulnerável Você não pode parar o tempo E o tempo continua correndo Independente do que você acha E Com o passar do tempo Tudo se estraga Todas as coisas que você gostava Todas as pessoas que você amava Todos os lugares que você achava lindo Se desmantelaram Foram demolidos Erodiram Não existe mais nada disso É sobre esse terror que trata vampiro A absoluta Inabilidade O horror da imortalidade A absoluta inabilidade De você impedir O mundo de girar A absoluta Obrigação que você tem De contribuir pra essa destruição do mundo Como um vampiro Você precisa de sangue pra sobreviver Quer dizer Você pode ficar sem sangue Aí você vai entrar em frenesi E você vai só destruir tudo Sem escolher o que Pra conseguir sangue Você machuca e mata pessoas Ah mas eu posso usar sangue de animais Ele não é nem de longe Tão eficiente quanto Como vampiro Você está preso Em uma sociedade de castas Se você é da Camarila Você está sujeito aos caprichos do príncipe Se você é do Sabá Você está sujeito aos caprichos do arcebispo Não tem muito pra onde correr Você é obrigado A tomar atitudes horríveis Você vai ser obrigado A matar inocentes E... E essa é a vida Eu acho que Entrevista com o Vampiro O filme O filme Ah mas o livro é muito melhor Calma galera O filme eu acho que ilustra bem o suficiente Como que é Essa evolução O personagem O personagem principal O... Ele é um nobre Ele é feliz E aí ele vira um vampiro E ele deve continuar sendo feliz Mas não dá A vida é uma merda Agora que você perdeu ela Você agora é um morto vivo Meu filho Você agora é uma criatura da noite Você é um monstro Você não cabe mais na sociedade Mas se você se afastar da sociedade Você morre Porque você precisa do sangue Das pessoas que estão nela Então você tem que continuar Inserido na sociedade Escondido dela própria Aproveitamos da sociedade Sem que ela perceba Que você faz isso E tudo isso É solitário E doloroso Constantemente Uma coisa Que me pegou Pra... Que pra mim Foi o que me afastou De Vampiro Em tempos recentes Até a terceira edição Vampiro era bem isso Era todo esse horror social E todo E como é difícil Você sobreviver E tipo É muito fácil É muito fácil O macho alfa Dizer Não quero nem saber Se é pra mim Uma sobrevivência Eu mato qualquer um E eu não tô nem aí Mas quando você Para e pensa Cara Ações tem consequências Às vezes o príncipe Quer muito Que você Mate Que você Sei lá Mate Mate a pessoa Que está lutando Pelo Pelo Pela Vamos pensar Um negócio bem em São Paulo Vamos supor Que o príncipe Mandou que você Mata a pessoa Do Ministério da Educação Que era a última Pessoa que estava Brigando Para as escolas Terem alimentação De qualidade Então a sua atitude Está Diretamente Acabando com a alimentação De Dezenas De centenas De milhares De crianças Ora essa Esse assassinato Que você tem que fazer Porque senão você vai morrer Ele vai causar Dezenas de milhares De mortes Vai causar um aumento Em violência E você está tudo bem Com isso Mesmo Quer dizer então que Você acha E se você está Tudo bem com isso Quer dizer então que Você acha tudo bem Matar Centenas de milhares De pessoas Só para salvar Você próprio Isso não é tanto egoísta De sua parte Porque Tudo bem Você se acha Tão grande coisa Você se acha Tão importante E tão grandioso Que você Alegremente Mataria Centenas de milhares De pessoas Para você sobreviver Só que agora Acabou a missão E você volta Para a corte do príncipe E aí você Lembra que você É um neófito De bosta Porque tem o príncipe E tem quatro Ancila E tem mais Trinta anciões E qualquer um deles É ordens de magnitude Mais importante Que você Você se considera Importante o suficiente Para valer a pena Matar centenas de milhares De pessoas Pela sua supervivência Mas Na sociedade Em que você vive Você é um merda Você é um pau mandado Um capacho E aí você fica Cara Valeu mesmo a pena Tudo isso Valeu mesmo a pena Causar dor e miséria Para tantas milhares De pessoas Para esse bando De imbecis Esse é o tema básico De vampiro Até a terceira edição Em 2014 A White Wolf Foi comprada Pela Paradox Interactive A empresa de jogos De videogame Eles fizeram Eu não lembro se foram eles Que fizeram Vampire Bloodline Mas A Paradox faz Diabos Um monte de RPG E Aí entra o meu problema Com Vampiro 5ª edição Quando estava para sair Vampiro 5ª edição Tem um Parágrafo que fala Que é Os Bruhá São um dos 13 clãs de vampiro E os Bruhá São os rebeldes sem causa Eles frequentemente Se aliam A gangues de motoqueiro Ou A Gangues de punks Ou a Gangues neonazistas E Essa afirmação Fez com que Ainda não Porque estão falando Que Vampiro Que Bruhá É neonazista Vampiro é jogo Para nazista E aí A Paradox foi lá Dê um tapa Na mão do White Ou fala Não faz isso de novo Ignora completamente O fato de que Essa exata frase Estava na Vampiro 2ª edição Publicada em 93 Aí passa mais um tempo E Outro Outro capagora Não lembro qual era o clã Que falava isso Mas Que dizia que O clã Arregimentava Crianças Para usar como rebanho Para alimentação É o que? Vampiro a massa Está falando sobre Pedofilia Pedofilia Que horror Vampiro a massa Está promovendo Pedofilia Aí vai a Paradox E dá outro tapa Na mão do White Wolf Não pode fazer isso Aí mais para frente A terceira vez Tem um parágrafo Que fala Que O tráfego Tráfego de pessoas No Leste Europeu Na verdade É uma atividade Do Sabá Tem grupos Do Sabá Não Clãs do Sabá Mas Bandos do Sabá Que Compram e vendem Pessoas Em pleno século XXI Para abraçá-las Ou transformá-las em vampiros E se alimentar delas E é por isso Que essas pessoas Nunca mais são vistas Aí A internet explodiu Porque Ó meu Deus do céu Esse jogo Sobre horror pessoal Sobre uma sociedade secreta Que governa o mundo Por baixo dos panos E que é secretamente Responsável Por todos os males Da humanidade Na verdade Também é responsável O jogo tem a audácia De sugerir Que essa galera Que é responsável Por todos os males Da humanidade É responsável Pelo tráfico de pessoas No leste europeu Isso é um absurdo Não pode falar Um negócio desse Que falta de tato Que insensível Falar Usar Uma tragédia Do mundo real Para promover O seu joguinho Quando isso aconteceu O joguinho Já usava Tragédia do mundo real Para ilustrar Pontos do jogo Há 27 anos E ano passado Que virou merda Aí o que aconteceu O presidente O CEO Da Paradox Internet Basicamente O dono Da brincadeira toda Mandou colocar No site Da White Wolf Uma carta aberta Ao público Na qual Ele se Ele se comprometia Pessoalmente A garantir Que aquilo Nunca mais Aconteceria Ele O CEO Da Paradox Dizia Dizia que Ele iria ler Todo o texto Antes de ser publicado E nada Assim Nunca mais Seria publicado Nunca mais Vampiro a Máscara Irá usar Citando ele Irá usar Tragédias reais Com o pano De fundo Para o jogo Os escritores Originais De Vampiro a Máscara Não serão Demitidos Não Eles continuam Empregados Pela Paradox Interactive Porém Estão Proibidos De escrever Qualquer coisa Relacionado A Vampiro a Máscara Ora essa Então Isso Pra mim Matou meu interesse Na quinta lição Matou porque É Eu vejo Como seja Insensível Você usar Uma tragédia global Uma situação Horrível Um 11 de setembro Tráfico de mulheres Anéis de pedofilia Círculos de pedofilia Como Pano de fundo Para o seu jogo Mas quando Vampiro a Máscara Foi lançado Era isso Que ele era É exatamente Esse tipo de coisa Desde o começo Desde o começo Que Vampiro a Máscara Fazia isso De fazer De chegar Pegar aquele cara Que se acha Não porque eu sou Bonzão Sou moralzão É isso aí Tal Sou Bandido bom e bandido morto E aí pega esse cara E coloca Escuta filho A sua missão É proteger Esse Esse produtor De pornografia infantil Porque É ele que arruma Essas crianças Que a gente usa de alimento E aí o cara fica Não mais O jogador fica Não mais Bandido bom e bandido morto Tem que matar esse cara Aí pedófilo Nossa tem que Tem que arrebentar ele Não cara Se você matar esse cara Você perdeu o jogo Essa Essa é a regra É isso que funciona O lance é que Vampiro faz Cada um dos jogadores Olhar Para o fundo do poço O jogo Coloca Os jogadores Frente a frente Com o mais horrível O mais assustador O mais revoltante Que existe Na humanidade Por que? Porque os vampiros Os personagens com quem a gente joga Não são humanos São Herdeiros de Caim Filhos da besta Foram criados Ora essa Do adversário Se opõe a Deus Eles são monstros E esses monstros Convivem No que há de pior Na sociedade E esse pior Da sociedade Que para nós Fora do jogo Para a gente aqui É Inaceitável Dentro do jogo É o dia a dia É por isso inclusive Que os livros de vampiro São para maiores de 18 anos Você precisa sim Ter uma cabeça Muito clara Saber muito bem O que que é O joguinho E o que que é a realidade Porque não é porque De forma alguma Em momento algum Da minha vida Eu vou defender Um pedófilo Só porque Dentro do joguinho A missão Que o meu senhor malvado Que o grande senhor das trevas Me mandou fazer Era Proteger um pedófilo No joguinho Tá bom cara É que nem GTA Tanto faz Nem me importa Na vida real É a vida real Você tem que ter Cabeça Maturidade E discernimento Para separar uma coisa da outra Pessoal Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu joinha Se não gostou Deixe seu joinha Eu Pensei em fazer Um Eu até separei Aqui o texto Aqui a colinha Para não esquecer de nada E falar de cada um Dos 13 clãs de vampiro Mas Na moral Eu acho que já ficou Um vídeo longo o suficiente E explicando bem o suficiente O que é Sem explicar cada um Dos 13 clãs Se você gostaria Que eu fizesse mais um vídeo Falando sobre vampiro Deixe o comentário Aqui embaixo É um vídeo Que está meio Já engatilhado Posso fazer um vídeo Só falando dos 13 clãs Outra coisa Existe um card game De vampiro Vampire Determine Struggle Que deve sair No fim de novembro Talvez no começo Do ano que vem Em português Quer dizer Ele saiu em 94 Foi cancelado em 2010 Voltou a ser fabricado Em 2014 Em 2018 Foi trazido para o Brasil Em inglês Agora está sendo traduzido Para sair no fim desse ano Em português Relaxa Eu pretendo falar Sobre ele aqui no canal E Se você Gosta do trabalho Que eu faço Quer me ajudar A fazer mais vídeos Como esse E ter mais material E correr atrás De Melhorar cada vez mais A qualidade do canal Tem um link Para o apoio Aqui na descrição Através dele Você Literalmente financia Essa brincadeira toda Pessoal Espero que tenham se divertido E até a próxima Tchau 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 Tchau